Querendo ou não, mano, tu joga bem, tu é muito bom, mano, dá pra perceber que você sabe jogar, mano, mano, olhando a tua tela, tua tela é bonita de se ver, pô, eu te garanto que você é melhor, tipo, a tua tela é mais bonita que 90% dos próprios, mano, com certeza, tá ligado? O que ela quer é uma poça brilhantar, o que ela quer é uma bolsa da my wife, quero que eu peça diamante, o que eu quero é ser rico demais, olha essa cama na pancora, olha que essa brisa eu não quero que tenha mais, eu te deixo de cantar, na minha mente eu não quero que tenha paz, a minha corrente parece um só, a minha corrente parece um flash, olha o meu carro tá sentando, eu abasteço a sua mente, eu tô sem stress, tudo mudou, Tudo passou, 1943